No Boteco do Vitão No Boteco do Vitão não aceitamos cutucões Se cutucar é fim da fila, se bobear levamos tapões No Boteco do Vitão tem muita bacuinha Um abraço pro Jael de um grande caroquinha Lê-la-lá, uê-la-lá, uê-la-lá, uê-lá-lá, uê-lá-lá No Boteco do Vitão todo mundo é cachaceiro Se depender da galera tem cachaça o dia inteiro No Boteco do Vitão todo mundo é feliz Tem o Vitro contando piada e o povo sempre ri No Boteco do Vitão todo mundo sai gordinho Pois tem comida da hora e também o torresminho No Boteco do Vitão não aceitamos cutucões Se cutucar é fim da fila, se bobear levamos tapões No Boteco do Vitão tem muita bacuinha Um abraço pro Jael de um grande caroquinha Lê-la-lá, uê-la-lá, uê-la-lá, uê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Toma sarrada, se continua toma tapa na cara safada Que menino hein, que menino hein, que menino hein Vem, 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 vem com o vitorzão, vem com o cabelo dão Vem, 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 vai, se cutuca toma sarrada Se continua toma tapa na cara safada Vem, se cutuca toma sarrada Se continua toma tapa na cara safada Que menino, que menino hein, que menino hein Que menino hein, que menino hein É o cocô, todo mundo sabe disso, é Don DeMiles